Queres foder esse 44 cá à beira? Ou vais defender? Estou no reconnecto. Estou no reconnecto, não entra. Pois é lá vou, eu estou... Queres ir lá tu? Eu estou a 30 segundos. Então vai lá, eu estou à espera que o motor regresse. Faltam um minuto e cinco para regressar a casa. Está a perder. Estou a perder. Estou a jogar no Warface. Olha, tornou a cair, a sério. É sempre assim, quando cai a primeira, cai sempre a segunda. Está em direto, está em direto. Mais duas carradas que tiramos lá. Já, já. Eu vou passar pelo trabalho da Joana, para ela mudar as cópias, ou então ela que dê as cópias a ti. Está bem, então estou a escolher de lá passar, diz a Joana que eu já não passo lá. Está bem? Não se esqueçam disso, pá, que é para ver se um gajo tem a chave daquilo. Vai voltar aqui. É para levar para lá a Xena, está a ver. Para levar para lá a Xena e tirar da outra parte. O Eter está a dizer... Está a dizer para... Então vá. O Eter está a dizer para ele largar a cópia, para largar a base, deve ser ele que está a tocar. É isso. É, vá. Obrigado. Tchau. Não é? Deve de ir com alguns 20 turnos agora. Podeis ver que está em direto. Vamos lá ver. Já entrei. Já entraste? Entrei. Deve ter sido na altura o que o outro largou. Quem é que está a tocar? É um 39. É um 39 que está a tocar. Deve ter sido na altura o que o outro largou, não foi? Já está, valeu, manda a bifes. Está por minhas costas quentes. Vê lá se ele disse alguma coisa, levou o Flatonga sem piar. Eu disse que eu não aguantei com a base dele. É que é, vôrro, mano. O que é que me dá as bases do Caveira? Porque eu ia tentar ir defender. 1, 8, 3, 2, 5, 8. Deixa eu atacar, deixa eu atacar, meu. Quero ver o que é que o Luiz vai fazer. Ele foi treinar esta noite, Caveira. Eu não me importo. Até que ele foi para o Centino na saída das contas. Foi treinar. Não é para apoiar o Caveira. Ele que só cabe 5 túneis, não pode levar 10. Porto, foste lá o outro gajo, não foste? Não, mas traçou o pelotão errado, comecei. Estou a 2 minutos agora, com o Marabinho. Ah, garoto, um pesado do Hector. Deixa-me sacar-te uns antes que eles entrem novas. Por isso, parece que já não tenho sensibilidade da mão para o rato. Estou caro, graças, pô. Deixa de bater a pinheta. Ainda está o 39 a agarrar-me. Vocês veem aí. Já largou, já largou. Não, não, já largou. Está um 46 e me está a atacar. Aí, atacaste o Gato, está bem. Ataquei. Mas quem é que me está a atacar agora? É um 44, não? Não, é um 46, os Nalgas. Nalgas dolorosas. Ataca-te o Porto, então aqui que eu vou largar. Espera aí, não. Está a largar. Já larguei. Eles querem destruir primeiro um bocado, sabes? É, e depois entrar outro. Já. É para o outro que foi de armar em campeão. Já. Olha o outro. Então, Matisse, FIAT atacou um turno do... Ah, o Ansela. Não, não. Não. Olha, bloco que é mojão. Oi? Diz, diz. Foda-se, anda aqui atrás desta merda. Foda-se, anda aqui atrás. Vou mandar-te uns da minha outra conta para atrapalhar. Enquanto é fácil, estou a entrar. Como é que é, Meda? Manda-te uns invisíveis. Ah, como é que numa vida a Reconnect? Estão-me atacando. Olha cá, Veira. Salta, salta. Para quê? Eles ficam fulos. Salta para a gente rir. Agora vêm todos. Está pronta em cima? Vou dar um refresh aqui primeiro. Oi. Esse acto anda fudido contigo, né, David? Porra, pede tudo na tua base só para dar uma estrela. Peraí. E aí, agora estão no porto. Temos de ir ao porto, pá. Vamos. Não é que disse lá que eles agora aguentavam a minha conta só. Agora estão segurando. Qual conta? O Wolf. Já vou para aí outra vez. O Master, o AF Master 48, vai atacar o porto. Já não está a atacar. Porto. Porto. Já não está a atacar. Defende bem. O porto, 148, 219. O porto, 148, 219. O Héctor vem com mais tons. Ui, como é que eu já estou aí? Já estou em ataque. Caí no mesmo sítio. Oh, mimo magro. Caíste no mesmo sítio? Eu disse que era o buraco acima do. Meteste o túnel no mesmo pé junto às pedras? Sim, mas quem é que está de só agarrar, de certeza, porque o Héctor está aqui em cima. É o Anselmo que me está agarrado. Ah, esse gajo não está aqui. Só agarra. É o Anselmo que me está aqui. Vai, demorais muito ou pegais as onze. Xiu. 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 a cara e sabe quando voltei com toda a força não sei, talvez é que o Injector tira tanto esse daí foda então eu tô vendo aquilo te atacando aqui que seca tem esse pra caralho ai oh meu, então, o atacas ou no atacas, ou eu me magro eu vou ter que vim outra vez então, eu vou ter que vim para a gente olha estes latinos não, eu não percebo estes latinos são uns falsos eles misturam-se em todo o lado e depois viram as casacas mas os HKST estão a atacar quem? então os HKST é a AF a AF tem vindo a atacar isto? o HKST foi o que nos ajudaram contra eles, contra o Hector boa noite se ele cá voltasse iam foder o setor iam atrás dele sempre e pá, o gajo não ataca que seca, é meu, 5 minutos aqui a agarrar uma base não que está à espera que o outro que o outro pá, cámaras, vi só o princípio vindo do teu vídeo e lá vai agora deixas o boletão todo depois pegas-me um parvalhão quem? tu, para o primeiro ataque que vi só foda-se davas para ali e pinga e pinga mas foda-se o gajo está a fugir com os screamers que fazias tu fazias com o turno para a frente e com o turno para trás o Dark Storm estava ali a te esperar o gajo vinha com o Kraken e que estava o Kraken ao teu turno e pinga e tu a te esperaste para o Devalto para o Devalto e estava a te parar para o Devalto para passar o tiro na base para calhar o ah, mas com o com o outro, com o Dark Storm mesmo só viu o primeiro ataque depois já ia tentar entrar no outro Vê-os da defesa E aí Domingos vou atacar o Enverto achas que achas que são 53 que vocês conseguem entrar na minha base acho que a graça do legendário Omega Phantom não destrói as flutuantes ao que era não é meu, então o gajo num o gajo num bem já está aí o Ecton E aí que está, está muito a travar para vir ele outra vez é onde é que já estou? Acredito-te que este este novace não me deu uma estrela oh pôr, tu tens de começar a fazer esse trigo também é que é para a gente ver essas coisas pô é a vontade tem que aprender a fazer essa merda eu por agosto fui ver hoje a minha conta já há muitos anos não mexia nelas tinha só descarregado para lá uns vídeos de na altura que andámos em uns saltos ainda estava lá aquelas contas, lembra? aqueles vídeos do Mata Brazucas por causa do repórter do que eu usava o sheet de base tinha a base sempre boa da fuga não te lembras? do Mata Brazucas tinha o que passei-me a ouvir muito a mal nem alguém baixou-me não não estou nada agora vou levar um flatão quem? é sempre o mesmo o que é isto? 5 glades é o Hector não agora é um 46 o filete de escudo o filete o filete não sei o que o filete escudo o filete escudo é qualquer coisa assim escudo é sério é bom flatão aqui também é sério mas já está a dizer quem é o VAR está a dizer o que? quem é que está? ele só está agarrado HFS também aqui o Hector foi chamar o Hector foi passar a noite no setor para combinar os reforços já 4K de pingados ou 5 um setor inteiro não aguenta estamos a pôr aqui um alboriço olha-me este grande cromo agora anda a taca está à espera que me deem a reconecte já e estes aqui também estão à espera que me deem a reconecte vamos ver estás a ver o Carlos André? já filho da puta não me deixa reparar este quebrão é aqui um gajo com a tag B-R-A-F rapá eu não conheço não cara a gente já comentou aqui se sair da boa ele é um Mac boa né? deve ser bem algum brasileiro entendeu? agora não estou fora eu não conheço nenhum aí e nunca tinha visto essa tag e não é o que? mas o que é eu? eu não sei estou nem me ouvindo vai ficar nas teclas isso deve ser o o Carlos André e o Fire do que? não é é doido né Fire não, o Recruer O quê? É o Chico. É o Francisco. Eu comprei um teclado igual ao teu, agora é só barulho. Olha lá, tem aqui um gajo, um 46, já tem o gajo. Destro-seitor. O quê? Destro-seitor. Já, desde cá chegou, já levou duas bolhas minhas. Posso ter aqui um ataque com o gajo há 1049 dias. Bem pessoal, está em hora, vou me atar, até amanhã. Até amanhã. Fica bem. Olha, eu aqui é que estou próximo, para trás não para frente, ninguém me ataca nem nada. Quem está no amarelo? És tu Carlos? É eu. Onde é que ele já veio do Brasil? É, chegou, parece que foi ontem. Ele já tem as coisas, já tem o UTS novo. Ah? Não digas. Tem, tem aqui a UTS. É que ele agora deve vir com algum sotaque esquisito. É. 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 Estou online, ele está a me atacar, podes ver aí, no YouTube. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Pode fazer aqui um 37, abriu o olho para ver. Ah, agora eu estou ouvindo. Esse é que está um noob mesmo, um dedo de fogo. Ele vai fazer do mesmo jeito. Pode ver que ele te ataca sempre do mesmo jeito. Ora bem, estou a ver agora, não sei se isso está live mesmo. Está, está, então não é. Deram-te uma estrelita ou não? Está, agora deu-me capote. Já vem ele que pultou maravilha. Estou a ver aqui. O gajo para cá demonstrói depois de três ataques. Três pelotões maravilha ali dentro. Vês como desapareceu o pelotão maravilha dele? Já. Olha, vai ver aí o câmera. Vai lá para o lado não, bicho. É esse soldadozinho novo que lançam os drones. Não é doido, sou. Você é bom. Essa velha, velho. É que nós na defesa somos bons. Nos bunkers, dois, em cada bunker, fufu. Faltam tudo e tanto. Vidas-te partir o teclado? Eu. Sim. Para a ver, como é? Está só ouvir tudo? Para a ver. Vê se estás a partir o teclado. Vês, desculpe. Para a barraca dos lados, onde é que tens a cabela? Está onde está aquele troféu com a pirâmide grande. Ao lado do CC. Está lá de baixo do troféu. Olha ele, Redmaster. Então agora tu vais levar com o outro. Para a ver. Rapaz, esses N7 ainda existem, ainda sou foda. Sei lá, acho que nem chegou a dar uma bolha. Ele levou uma bolha. Fala de terror. Foi a caçada. Então vai de uma taca? O Redmaster? Depois de eu perder tudo, tu queres o que, Daniel? Não, tu até quero outro. O Redmaster, é 48, não é? É. Vamos lá ver a figura deste, opa. Posso ser que deu bolha? Ah, deve ser porque eu estou vendo um pouco atrasado, né? Uhum. O streamer do Caveira. Aonde? No YouTube. No YouTube. Espera aí, eu vou te mandar o link aí. Ah, é o link aí. Estef, eu acho que eu acho isso aqui lá. Eles estão-vos a ouvir, ou promos? Eles estão aí a ver os vídeos, eles sabem? Ah, já levaste o Flato ou o Caveira? Quase. Isto já está a ficar aqui um bocado confuso. Está intacta? Já não consigo. Aparece aquela vaga, o meu, isto está uma merda de jogo. Já levei quase o Flato deste gajo. Olha, ele está com tudo ali. Cuidado é com o Nick, que ele está a te dar. Está a ver o Funtan agora. Estás a ver o Hector ainda? Não, já. É o AF Master. É, o que eu estou a ver também. Mas estás a fazer em direto? Estou. É direto. É sempre direto. Esse gajo nem mexe. Esse gajo nem mexe, cara. Onde é que está isso? Não me dá aqui o sinal? Está meio... É... Não passou o fone, não passou nada. Ei, clica no nome dele. Assina o sininho e reinicia de novo. Então, aqui aparece. Aqui, aqui. É isso. Dá-lhe com o cujo desse gajo, não me mexe mais. Vai, o pior é que os caras só atacam do mesmo jeito. Esse gajo nem mexe. Está morrendo tudo. Sim, é de matar-péu. Esse gajo não aparecia a merda. É de matar-péu. O que é que destruiu? O que é que caiu ali? O que é que caiu lá na moeda-bás? Está, já divulga. Se controla as chamões, está só uma foda-se. Estão a fugir, olha. O que é que destruiu lá no meio da base, meu? Foi aqueles carretos que lançam as bombas. Eles lançou. Ai, 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 ai. Mas como é que eu vejo o vídeo ali, oh caralho? Vai aos outros que estão. Vai aos outros que estão. Vai aos outros que estão. É só que gajas o link que eu vou fazer. Estudos, meu porra. Só quero ele, caga. É verdade. Eu não sei onde é que vocês estão a falar, foda-se. Está aí o link aí no TS? O Carlos André? Ah, está aqui. Pois, eu estava a carregar um carro. Foi o Carlos André que pôs. E eles estão a pedir para te segurar. É ele, não é mesmo? Para te segurar a base. Está calado, já ouvi contar o link. Olha, é o Héctor outra vez. Não, é sempre o I.F. Não, é o Héctor que está a me agarrar a base. O gajo vai reparar. Outro ataque, foda-se. E o gajo vai parir com tantos. Quem é o Héctor? Não, é esse nobre. O Héctor já não pode gastar mais. De novo esse nobre? É isso aí. E esse agora é o Héctor ainda ouro. É isso aí. Obrigado. É isso aí, caveira. Faz do jeito que eu te ensinei. Então, quantos tuns é que ele trouxe desta vez? Não sei. Ninguém vê que esteja aí fora. Já vence. Vai perder tudo. Pode ver que ele vai atacar sempre do mesmo jeito. Como é que está? Só tem um tun. Se ele não conseguiu com dois, vai conseguir só... Espalha os bonequinhos, caveira. Espalha aqueles bonequinhos que estão ali ao canto. Ah, vai te agarrar um 39. Estar temos que meter isto ali. Tinhas que os cois... Ah, saia aí com os bonecos. Ele está a matar os bonecos com o chefe. Não, mas não os mata. Esses bonecos são os que estão a reproduzir. Pois, cuidado que ele pode... não tiro... Estão a reproduzir? Traz-los para a base pá. Traz-los para a base que é para tu os matares. Deixa estar. Ele está a estar. Deixa estar. Ele está a estar. Deixa estar que ele só está aqui para segurar a base. Deixa estar. Não estás a ver que já está... E saia para outro chegar aí. Ah, deixa estar. Deixa estar. Deixa estar. Ele está a perder tropa, meu. Ele está a perder tropa. Me estás a ver a perder tropa. O Jeff Master vem com três tons agora. Ah, deixa eu ver. Quando der bolha deu, me preocupo. Nada. Mas está... mas está bacana. Deixa, desce e passa. Sim. Deixa, desce e passa. Sim. Deixa, desce e passa. A gente vai fingir. É. Deve ter ficado fixa só no anel a bijarar. Não, não, não. Não, não, não. Eu não escutei essa para casa, mãe. Não fui com o telemóvel. Foi. Ficou no live, Luís, tá bom. Não, eu deixava pelo menos o telemóvel em cima da mesa, não é? Eu estava a dar vontade de cagar, mas lá se és que uma coisa estava a dar vontade de cagar também. Lá vai. Meu Deus. Mas estás a ver o que há velho? Se estivesse todos juntinho, quando mandou o Zay, tinha-te pedido logo os necks todos, estás a ver? Oh Rex, é só blá blá blá, se estivesses aqui com a gente é que devias cargar isto aqui é... Ainda bem que não te cagaste, porque eu já tenho esse trauma. Aqui não se brinca pá, aqui não se brinca. Olha o Zay. Oh Faia, ainda bem que não te cagaste, porque eu já tenho um trauma. Eu já apanhei um trauma, não quero apanhar outro. Nunca deves ser cagado, tu na vida nunca deves ser cagado, certeza. Realmente não percebes, malta aí com contas fortes, em vez de estar a ajudar... Olha lá o Héctor, olha lá o Héctor a largar. É, o problema é isso, meu, se há visto. A gente... Deve ser 10 segundos para mais segundos e nunca aumentou. Mas eles tinham dito que iam resolver esse problema. Sim. Foi, ah... Depende daqui que sai, está todo mundo lá secado. O que é que se passa? O que é que é que você passa? O que é que está? Cada um da gente só precisava. Só precisava, só precisava, dois trempos para cada um. Vixe, queres ajudar, entras no gol. Vixe, queres ajudar. Isto era uma torada. Oi, já viste que me desapareceu tão de baixo. Queres ajudar, entras no gol? Pá, eu estou a fazer a cena do Fifa, porque eu, praticamente, não gaste a semana. acho que até podia estar aí a jogar um bocadinho não sei o que é em que setor não sei 190 então vocês já não levar a bola do 190 ainda sabem oi, como é que o meu scrimer está aqui no meio? tá bom está doido, como é que o meu scrimer começou a andar sozinho? oh puta que pariu eee Kaveira, sabes o que é que eu acho? tu também tens um problema que é um monitor é muito grande ah está, está bom no ar comando não foi nada, foi eu que comandei juntamente com o Nick é, eu lembro-se do zombie o zombie para ver não é que ele vai dar o lado de virar a camisa toda eu estou querendo os lados e ir para o meio outra vez não vai nada é difícil em modo ataque já não vai já não vai tu estás a ver um bocado lag tantes treinadores de bancada é, porra-se vai lá vai vai lá caveira, vai do jeito que eu te ensinei caralho porra-se é para vocês, vocês têm uma estressada mais que o gajo, meu pois é, pois é ah, e aí está vendo a cena, cara a bailarina quando não sabe dançar diz que o chão está torto ah, caralho ah, mas deixei o rapaz jogar isso, por acaso é uma cena que não devem fazer eu queria era que ele desse uma estrela ah, é o terceiro ataque eu vou fazer o ômigo perdem tudo e ainda era uma estrela é, já deu já deu uma estrela é, porra-se, já tem um negócio em cima já do CC, já? já fodeu-me sem ser agora eu não vi o Phantom, distraí-me, pronto faz a ver ainda não deu uma estrela, não é? mas... o pé desta malta do TS, só de fora admiras-te tá, agora eu vou levar o flap a gente até faz festa ele é o único que tem a base naquele ponto, ou o quê? quase, quase ele, os T-Rex são as melhores bases eu sou T-Rex e uma das melhores bases e não anda aí as a guardá-los? caralho, estou a fudir com isto o T-Rex virou farm igual o Francisco o Rex, ouvi isto, ouvi isto, ó oa, sabe a face? uma pesquinha eu pensava que estava o Stack H e tinha sido mesmo oh, oh, oh ao menos isto que é super o Wall não, é uma saiazinha, porra mas é, mas é, esse jogo como é que se diz? isso viu, Tchaka? esse jogo agora só está mais para a Coiner ah pá, mesmo que esteja para a Coiner nem que seja com contas pequenas andar às gastos estão todos no TS ao menos joguem juntos digo eu, não sei não, é, eu estou ligado isso aí ok, não quer levar a bolha na minha conta principal mas podem andar com contas pequenas a chatear os gastos e há as pessoas, quantas e quantas vezes o pessoal não fazia isso às vezes até é bom dividir mesmo que o pessoal tenha todos quantas grandes e vai o Echner outra vez não, não, este já deu uma estrela já deu uma estrela? já deu uma estrela? ou dá flat ou não dá mais nada não, mas está valendo, ó já ficou massa só o Echner e a mama esse Echner é um noob do carai o cara não cansa, só eu gosto é do atacar ele gosta de perder mesmo até conseguir destruir, mas não consegue? ah, eu consegue para outro logo os devolves já largou ainda bem já perdeu tudo pois já aí agora já é já sabias que era o teu botão logo direto contra o dele, com as merdas todas a foda logo as dele toda não se preocupe, ele já cita outra vez uma estrelinha, está bom nada mal fez a tanque de uma estrela isso é uma bolha amiga agora diz assim, tanque obrigado tinha que ir dormir não vai já sair da bolha de um coin não vai já sair da bolha de um coin não, já coenou já coenou já coenou não vai ser da bolha de ta coenar tudo só vou deixar a base reparar um bocado daqui um bocado, quando tivesse quanto coisa fosse atacar coenava e já tinha descontado uns golpes mas tu acha que ele está preocupado com isso está com dois milas, uma cacetada de gols é uma questão de preocupação é uma questão de inteligência é bom, deu 67% e outro 44% é uma questão de inteligência tem muito golo, dá muito dinheiro ao povo um gajo fora inteligente tem sempre mais igual só isso aí, só gasta praticamente acho que teu salário dentro de três dias é pena essa arma nova anda muito devagarinho tá merda que já está aqui vamos dizer com dois os um N e um S isso é inglês está bem, mas estou a dizer T-O-O-N-S está um desvolto da minha base queres vida queres amor Obrigado. Vocês estão a ver a base do gajo? Ah, do 48? Sim, eu estou a vê-lo online. Sim, já dá para vós ver também. Ah, esperto. O que é que vós estáis a fazer? Eu fui eu porque ali abaixo puxei o meu pai para dar uma palavrinha. Agora estão todos com dois bonequinhos destes nos bancos. Mas eu vou na base deste gajo e não tenho medo. Claro. Vai atacar ele, cara. É pá, eu, assim, eu iria só que eu quero deixar reparar mais um pouco a minha base. E também estou confiado, não posso passar. Espera que eu já vou entrar numa porta e vou aí. Pois está aí um daqui, um daqui está com eles ou está atacado? Está com eles. Os devoltos do gajo estão a 11. As plataformas deles não estão no máximo. Estas. Estão nível 1. Nível 1. Estão a entrar no gajo, a ver se me vou divertir um bocadinho. E se conseguisse sair a EF Master. Posso levar umas bolhas também. Normal. Ao menos a base está com alguma coisa nos bunkers? Sim, eu acho que não é. Ok, assim. Posso chegar com a base perto. Como é que está? Como é que está? A merda, acabar-se de tanque ou agora nem sei onde é que estão os bunkers? Escondidos? Pica-me alvo. Indo lá começar a matar pelotões? Como é que está os bunkers desta merda, ó Ben? Estão nos cantos? Nem os vejo? Não. Agora vê, vai ser não os vejo, os inimigos ainda menos. Ah, já estou a ver, já estou a ver. Tenho lá as sharpshootas e serafes dentro. Olha, relocou o gajo. Quem? O ETA? Ou AF? O EFA? O que é melhor para pôr nos bunkers? O Master. É dois bonequinhos desses novos. Quais são? E volvos é... Epá, controles, mete pelo menos um controller em cada banca, uns devouts. Bebe naquele que foi. Carmo, Chico. Ah. Se tiver que ser, tem que ser dois controles. Mas dois controles porquê? Basta um. Basta, pronto, tudo bem. Basta, depois é de meter a peça de mais um clipe. Está bem, eu tenho a minha já ao máximo. Mas se basta um, está bem. Ah, eu tenho aqui controles, mas só tenho dois. Feitos, acho eu. Tente-se fazer mais. Mas depois tenho aqui devouts. Vale a pena meter devouts. Posso meter um controller. Por exemplo... E o 69 está fechado. O devout vale a pena meter? Vá, vá. Se não tiveres devouts, mete centris. Eu tenho, eu tenho devouts para meter. Também dou bastante tempo. Tenho que andar aqui à caça da puta. É só merdas à volta da base. Não, mas faz assim. Tens de meter aí. Não tens o boneco também para o aéreo aí. Em cada banca. Qual é o boneco? É o sentry? Não. Não. Então é o... O Seraf? Seraf, Artemis... Seraf tem um. Tem que tratar aqui um. Tá, mas o Seraf é o primeiro espaço. Não consigo ter um controller. O 69 está full, meu. Tá, mas consegues meter... Eu ia atrás dele, né? Ih, já ia, está full. Consegues meter um devout, um Seraf e um controller. Ô Rui, não é o Seraf, é um boneco só. É pá, tá bem, mas não sei se ele tem. Ele não... Pode não ter feito.